Ixi prima, cê nem acredita que eu trombei no baile aqui hein Logo o NJ se esfregando com uma vagabunda E você ainda fala que ama esse cara? Olha a casa caiu, minha mulher descobriu Eu não tava lá e quem me viu mentiu Tudo planejado e era o certo e o pé de errado Mandou mensagem pra minha mina Ela não acaba com a minha vida A toda Letícia fofoqueira sua prima Ela teve sorte que ela é da sua família Cagueta sai pra lá Não vem querer me atrasar Deixa eu só te trombar E as ideias vai mudar Oh minha nega, me perdoa Não queria ser assim É que nós é da vida louca Elas querendo um pedaço de mim Oh minha nega, me perdoa Não queria ser assim É que nós é da vida louca Elas querendo um pedaço de mim Como eu queria voltar no tempo Com a minha pretinha do lado Mas não posso voltar no passado Mas nossos momentos ficou registrado Como eu queria voltar no tempo Como eu queria voltar no tempo Com a minha pretinha do lado Mas não posso voltar no passado Mas nossos momentos ficou registrados Oh minha nega, me perdoa Não queria ser assim É que nós é da vida louca Elas querendo um pedaço de mim Oh minha nega, me perdoa Não queria ser assim É que nós é da vida louca A prova da Letícia, fofoqueira, sua prima Ela teve sorte que ela é da sua família Cagoeta, sai pra lá Não vem querer me atrasar Não vem querer me atrasar Deixa eu só te trombar Oh minha nega, me perdoa Não queria ser assim É que nós é da vida louca Elas querendo um pedaço de mim Como eu queria voltar no tempo Com a minha pretinha do lado Mas não posso voltar no passado Mas nossos momentos ficou registrado Como eu queria voltar no tempo Com a minha pretinha do lado Mas não posso voltar no passado Mas nossos momentos ficou registrados Como eu queria voltar no tempo Com a minha pretinha do lado Com a minha pretinha do lado Mas não posso voltar no passado Mas nossos momentos ficou registrados Oh minha nega, me perdoa Não queria ser assim É que nós é da vida louca Elas querendo um pedaço de mim Oh minha nega, me perdoa Não queria ser assim É que nós é da vida louca Elas querendo um pedaço de mim Diretamente Estud, love, fuck Estud, love, fuck Estud, love, fuck Estud, love, fuck